Fala, moçada! Continuando, então, nossos estudos da introdução à química orgânica, nós estamos estudando alguns conceitos que vão ser fundamentais para a gente avançar nos nossos estudos, tá? Para a aula de hoje, o que a gente vai continuar estudando é aquela questão da distribuição eletrônica, da configuração de como que o átomo se organiza para dar origem às moléculas, às ligações químicas, né? A gente já entende, então, que os elétrons se organizam em níveis de energia, né? Níveis e subníveis, tem a questão dos orbitais. Isso é fundamental para a gente entender e compreender a química orgânica, certo? Então, a gente já fez esse estudo, estudamos as configurações aqui dos íons também, né? E agora a gente vai ter aquela questão daquela busca da estabilidade, que eu já comentei isso com vocês, que os átomos fazem isso buscando um nível de energia menor, né? Então, eles vão se ligar buscando essa estabilidade, a estabilidade ali energética, ok? Um exemplo clássico aqui que eu posso trazer aqui para vocês, vou dar uma rabiscada aqui, é o seguinte, o hidrogênio, nós vimos que ele tem um elétron apenas lá na última camada, e ele consegue estabilizar, então, se eu fizer a configuração eletrônica do hidrogênio, vou rascunhar aqui, ó, um S1. Então, nesse orbital S, ele tem apenas um elétron. Se ele compartilha com outro átomo capaz de completar esse orbital, completar essa camada 1, certo? A gente tem, então, uma estabilização. E a forma dele compartilhar é através de uma ligação covalente. Então, um tracinho desse na ligação covalente, a gente entende como sendo um par de elétron compartilhado. Aí eu posso perguntar para vocês, esses elétrons aqui é de qual átomo? O que vocês têm que responder? É dos dois, porque o elétron movimenta aqui de forma tão rápida, ele, quando combina esses orbitais S de um átomo com o orbital S de outro, forma um novo orbital, né, molecular, e esses elétrons presentes ali, como eles se movimentam com uma velocidade muito rápida, ao mesmo tempo que é de um hidrogênio, ele é de outro. Então, ambos estão compartilhados. Então, é como se eu tivesse aqui, se eu for diferenciar os dois hidrogênios, né, esse hidrogênio aqui da esquerda está dessa forma, e o outro hidrogênio também está dessa forma. Graças à movimentação muito rápida aqui desses elétrons entre os dois núcleos de hidrogênio, diferente, tá? Como são átomos iguais, eu vou falar aqui que é uma ligação covalente pura. Não tem distorção da nuvem eletrônica, o compartilhamento puro de elétrons. O que significa isso, compartilhamento, a ligação covalente pura? Significa que os elétrons não têm uma tendência de direcionar para um certo lado. Ele compartilha de forma isonômica, né? Certo? Dessa forma aqui. Mas o que acontece se a gente tiver átomos diferentes? Tem átomos, elementos químicos, né? Os átomos desses elementos químicos, eles possuem uma carga nuclear que exerce uma força maior sobre a eletrosfera. Então, esses elétrons têm a capacidade de atrair os elétrons numa ligação química. Então, se eu tiver uma ligação química desse tipo aqui, não vai estar totalmente distribuído esses elétrons na ligação. Eles vão direcionar para o átomo que tiver essa tendência em atrair esses elétrons. E que tendência que é essa, né? A gente tem uma grandeza que vai trabalhar essa tendência, que é a eletronegatividade. Aqui está a fila de eletronegatividade, do mais eletronegativo, e a eletronegatividade vai caindo. Se a gente for ver como varia na tabela, é da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? Então, o mais eletronegativo a gente tem aqui o flúor da tabela periódica. E a gente já percebe, então, que o cloro é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Os elétrons da ligação vão estar direcionados para o sentido do átomo de cloro. De quem que são esses dois elétrons? Continua sendo dos dois átomos, tá? Tanto do hidrogênio quanto do cloro. Só que a maior parte do tempo, esses elétrons vão ficar mais próximos do cloro e vai dar uma carga parcial negativa para ele. Então, é como se a nuvem estivesse distorcida. Aqui, a nuvem uniforme, ligação covalente pura, nuvem distorcida, tá? Isso aqui causa um fenômeno que vocês já devem ter visto, que é o fenômeno da polaridade. Então, a gente vai ter as ligações químicas polares. A gente vai ver que isso aqui em química orgânica é fundamental para a gente entender as propriedades dos compostos orgânicos. A gente vai voltar a falar nisso mais para frente, tá ok? Se a diferença de eletronegatividade for muito grande, aí a gente já não tem uma ligação covalente. A gente já tem uma ligação iônica, que é através... Aí já tem uma carga inteira, né? Os elétrons vão todo para o átomo mais eletronegativo e o elétron positivo perde esse elétron. Então, inclusive, é falado nas teorias aí que essa aqui é a ligação covalente. Essa é a ligação covalente com caráter iônico, ou seja, uma ligação polar, né? E aqui a gente tem a ligação iônica, que é aquela tração eletrostática que eu conversei com vocês na nossa primeira aula, certo? Tá aqui, então, a nuvem distribuída, a nuvem distorcida e aqui já a nuvem separada, né? O elétron, o ânion ficando com a densidade eletrônica pelo elétron que ele recebeu e o cátion com a deficiência eletrônica, né? Pela perda desse elétron. Ok? Então, em cima disso daqui, a gente já começa, então, a discutir essa questão dessas ligações químicas, resgatar esses conceitos que vão ser muito importantes. Outros conceitos que eu posso trabalhar aqui com vocês é a natureza dessas ligações covalentes, tá? Vou pegar aqui vários exemplos pra vocês. O mais clássico, né? O exemplo da molécula de H2, com o átomo mais simples, o elemento mais simples, que é o hidrogênio, apenas um elétron na última camada. Se eu fizer a configuração eletrônica dele, tá aqui, ó, um S1. Representando um elétron, a gente representa com meia seta, tá? Aqui tem uma seta inteira, mas o correto é a gente representar assim, ó, meia seta, tá? A partir do momento que ele liga com outro elétron, vamos entender isso a nível de orbital? Olha só, a gente tem um orbital de um hidrogênio, orbital S, orbital 1S. Quando ele combina com outro orbital 1S, ele forma um novo orbital aqui, um orbital molecular, que é aquilo que eu falei pra vocês. Esse orbital vai estar os dois elétrons aqui circulando aqui entre o núcleo dos dois átomos, tá? E onde está o núcleo que eu não representei? O núcleo é bem pequeno pra eleatrosfera. Vou mostrar aqui como se fosse um pontinho, tá? E essa região aí, essa esfera, igual eu ressaltei com vocês na nossa primeira aula, não é rígido, né? Isso é uma região onde o elétron passa a maior parte do tempo. Esses elétrons circulam por essa região, que é uma região de probabilidade, ok? Fica atento a isso, que questão conceitual vai favorecer o seu entendimento sobre essas ligações químicas. Então, a ligação sigma é uma ligação frontal. Dessa forma aqui, a ligação frontal, por que é frontal? Porque pode ocorrer no mesmo eixo, uma ligação de frente, né? Então, isso é a ligação sigma entre orbitais S. Um orbital 1S com outro orbital 1S. Essa é uma possibilidade, é uma ligação muito forte, tá? Ligação sigma é uma ligação muito forte, uma ligação difícil de ser quebrada. Então, para quebrar uma ligação dessa, tem que ser condições específicas, ok? Um outro exemplo que eu posso trabalhar com vocês aqui, o flúor. Fazendo a configuração eletrônica do flúor, de novo, né? Essa setinha eu coloquei, porque é mais simples de desenhar. Mas a gente trabalha isso com meia seta. Então, o certo seria uma setinha assim, outra assim, né? Nessa distribuição eletrônica. Percebam o seguinte, que o flúor, nessa camada 2, ele está com sete elétrons. Para completar ela, a camada 2 cabe em oito, né? Está faltando apenas um. Então, ele pode resolver esse problema aqui e ganhar estabilidade compartilhando um elétron. Só que olha só onde que esse elétron, onde está vazio, né? No orbital PZ. Vamos ver como vai ser essa ligação? Aqui a gente lembra do orbital P, né? Tem que lembrar que uma visão tridimensional, o eixo X entrando aí na tela, né? Nesse sentido. E quando você enxerga ele aí de forma tridimensional, fica mais fácil da gente entender. Se eu pegar dois átomos de flúor, vai ser a combinação desses dois orbitais. Só que lembrando que no PX a gente já tem dois elétrons, certo? No PY a gente já tem dois. E esse PZ, que tem apenas um, é capaz de combinar com outro orbital. Então, eu vou mostrar aqui apenas o eixo Z, né? O X e o Y não participando da ligação. No eixo Z, quando tem um átomo de flúor, o orbital P tem um átomo combinando com o outro, formando um orbital molecular. A ligação também seria frontal, né? Outro orbital Z aqui. Ligação frontal, ligação frontal do tipo sigma. Sigma o quê? P com P. Pode ter essa sigma P com P, né? PZ com PZ, PY com PY, PX por PX com PX. Aí depende de como vai ser a nossa forma aqui de esquematizar. Ok? Então, a ligação sigma, ela pode ser uma ligação entre orbitais S e pode ser uma ligação entre orbitais P também, certo? Um outro exemplo agora é o átomo de hidrogênio com o átomo de flúor. Aí a gente já sabe, o átomo de hidrogênio é o orbital S, o átomo de flúor está com o orbital não totalmente preenchido, né? Semi preenchido, o orbital PZ. Aqui eu estou mostrando o orbital S nesse eixo PZ e aqui também uma ligação frontal, ligação sigma frontal. Então, a gente conclui que a ligação sigma pode ser entre orbitais S, pode ser S e P, né? E pode ser P e P. O exemplo S e S, hidrogênio e hidrogênio, flúor, flúor, o P e P, né? E aqui o exemplo da interpenetração de orbital S e P formando a ligação sigma, certo? Isso aqui vai ser muito importante, porque na hora que a gente estiver trabalhando lá o carbono, por exemplo, o metano, vocês vão colocar aqui, ó. Isso aqui são orbitais híbridos, a gente ainda vai ver o que é hibridização. Mas essas ligações aqui são ligações do tipo sigma, certo? E o carbono vai ser capaz de formar essas ligações. O orbital S do hidrogênio interagindo com os orbitais híbridos do carbono, e aí vocês vão entender isso mais afundo aí no avanço da nossa discussão. Um outro tipo de ligação possível vai começar a apresentar, eu peguei uns exemplos mais simples para ficar mais tranquilo, tá? Do oxigênio, por exemplo. O oxigênio a gente já fez nessa configuração eletrônica, né? E aqui a gente já observa que ele é capaz de formar duas ligações, porque ele tem um orbital PY faltando um elétron e o orbital PZ também. Para ele estabilizar, preencher todos esses orbitais, ele precisa fazer duas ligações. Nessa molécula aqui, então, P2, é lógico que vai ter duas ligações, né? E aí, como que é o nosso esquema aqui? Como que a gente pode representar? Olha só, esse aqui é o eixo Z, o eixo Y para cima, o eixo X entrando aí na tela, ou entrando no papel, dependendo de onde você estiver desenhando, certo? Mandando aí o eixo tridimensional para facilitar nosso entendimento. Olha só, no eixo PX já tem os dois elétrons. Então a gente coloca aqui, já está com os dois elétrons. No eixo Z, tem só um elétron, a gente já viu que aqui no eixo Z vai dar origem a uma ligação sigma. Mas olha só, não tem como ter a combinação frontal desse elétron aqui, Y, no eixo Y. Não tem como ter essa combinação frontal, né? Vai ter que ser na forma de uma ponte. Olha só o jeito que vai ficar esse negócio. Quando a ligação é frontal, desculpando, quando a ligação é frontal, nós chamamos de ligação sigma. Quando ela é na forma de ponte, nós chamamos de ligação pi. Ok? Vou trabalhar mais um exemplo aqui antes de parar essa nossa discussão, tá? Que é o exemplo aqui com o nitrogênio. Com o nitrogênio, a gente tem o nitrogênio aqui com sete elétrons, né? Distribuídos aí sete elétrons, a gente percebe que na última camada ele tem cinco elétrons, dois dos quais no orbital S, três no orbital P. Isso aí pode modificar, tá? A questão de energia pode ser modificada, que vai ser o nosso próximo assunto de fazer essa modificação nessa configuração inicial. Mas, por enquanto, a gente segue ela, né? S2, P3. Vamos desenhar o orbital desse átomo? Se a gente desenhar esses orbitais, olha lá, os orbitais P. A ligação vai acontecer aqui, ó. Aí ele tem um elétron no orbital Y, um no X, no PX e um no PZ. Por que que é um encado? Essa aqui é aquela questão, né? A regra de Hund, né? A gente vai preenchendo. Primeiro coloca aí os spins do elétron no mesmo sentido. Então, primeiro tudo pra cima, depois a gente vai colocando no sentido contrário. Isso por questão de energia também. Nada é à toa aqui, tá? Então, a gente tem um átomo contendo esses elétrons nos orbitais, né? Aqui no orbital Z, no orbital X e no orbital Y, certo? Vou colocar assim. Podia ter colocado aqui um tudo pra cima ou um tudo pra baixo, mas na hora que combina é que vai ter essa inversão aqui dos espíritos, tá? Mas isso que não vem ao caso, o que vem ao caso é a gente entender essa diferença dessas ligações. Aqui no eixo Z eu já sei que vai ser frontal. Se é frontal, aqui vai dar origem a ligação sigma. Então, aqui, ó, na hora que a gente tiver essa interpenetração de orbitais, aqui a gente vai ter complementando esse orbital com a ligação sigma. Pra preencher esse orbital Y e esse orbital X, só pode ser ligações do tipo ligações pi, certo? Que é uma ligação não frontal mais fraca do que a sigma. E aí eu já vou fazer uma discussão aqui com vocês, uma discussão breve que vai ser importante, né? Então, a ligação aqui entre os orbitais X é não frontal, e o orbital Y também não frontal. Ligações aí paralelas, né? Então, aqui a gente tem uma ligação sigma frontal, e aqui as ligações pi, ó, mostrando aqui as ligações pi. O vermelhinho representando aqui o eixo X, e o azulzinho representando o eixo Y. A questão é o seguinte, essa ligação aqui, ó, quando a gente vai discutir o químico orgânico, é uma ligação aqui muito forte, carbono-carbono. Ligação sigma frontal. Ela pode ser também dessa outra forma aqui, uma sigma e outra pi. E também dessa forma aqui, ó. Duas pi e uma sigma. E aí vocês vão poder prever qual que é a ligação mais fraca, né? Mais fácil de quebrar. Essa ligação aqui, ó, é a que tem menos energia, porque é uma só, né? Duas ligações, um pouco mais de energia, essa aqui é a ligação mais energética. Mas a mais fácil de quebrar, é lógico que é a ligação pi. Então, se eu quiser fazer uma quebra dessa ligação aqui, a energia que eu vou ter que fornecer é muito maior, né? E, do contrário, as ligações pi vão requerer uma energia menor. Aqui eu trouxe um esquema pra vocês pra ilustrar um pouco melhor essas ligações. Olha aqui, ó, a ligação entre o orbital p e o orbital s, gerando a ligação sigma. Esse aqui é o símbolo de sigma, tá? Aqui a gente tem as ligações paralelas, aqui mostrando a ligação pi. Depois que ocorre, ó, o orbital fica mais esparramado, né? Isso vai ser, vai, vai facilitar a quebra da ligação, porque os elétrons vão estar mais distribuídos, num eixo um pouco mais longo, comparado com a sigma, tá? Então, a ligação sigma é a ligação mais difícil de quebrar, porque ela tá mais concentrada, mais próxima, ok? Gente, então, no próximo vídeo, a gente já vai discutir, ou na nossa próxima aula, desculpem, tá? Nós vamos já começar a discutir a questão da hibridização, e aí a gente entra realmente no universo do carbono, que é um universo muito bonito e muito amplo, que vai permitir a gente fazer discussões bem aprofundadas e bem interessantes também, tá joia? Gente, obrigado pela atenção. Vai ficar uma atividadezinha aí pra vocês desenvolverem, tá? E aí a gente fecha essa parte de introdução logo mais, ok? Um abraço e até a próxima.